e fala galera sejam todos bem vindos aí galera vamos para mais um vídeo no canal coloquei o forasteiro é uma galinha preta e de princípio eu ia deixar o leôncio mas na verdade eu não vou nem deixar o forasteiro estou apenas mexendo ali do lado ali e para não assustar ele eu coloquei ele aí mas eu vou retornar ele lá depois e retornar ele para o lugar dele abrir aqui para a galinha sair galinha preta saiu e entrou a outra aí ela tá bem aqui sossegada e esses franguinhos aqui são mais velhos do que eu dar outra ali e eu sou teu galo carijó galera tá aqui tomando banho de areia eu já aprendi o galo o cinzão né tá solto de manhã aprendi ainda na hora do almoço e só tô deixando porque eu tô aqui dentro e aí aí se deliciando no banho de areia e a galinha também já vai tomar banho de areia ali com os pintinhos dela porque hoje é sexta-feira né galera dia de ser feliz aí vou deixar os bichinhos curtir um pouco aí também tô 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 ali mexendo numa garola que eu vou fazer é mas eu nem tenho nem a sobra dos materiais dessa vez galera tá 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 meio difícil aí que eu nunca mais andei pegando nada então eu tô até improvisando mais do que eu improviso soltei os pintinhos pequenos e a primeira vez que eles têm um contato com a terra aí e esses aqui galera são duas linhadas aí diferentes de idade uns mais velhos outros mais nós tem uma mais ou menos a metade pescoço pelado a metade que não são pescoço pelado também juntando tudo tem acho que 23 galera desses menorzinho aqui no momento são os menores que eu tenho né e tem tem ovos na chocadeira mas vai demorar ainda para sair esses aqui são os caçulinhos da criação aí por enquanto e aqui galera como eu disse eu dei dando uma limpada aqui vou passar um desinfetante e aqui eu tô até cortando umas umas galhas de árvore aí pra tá colocando como pilar porque eu não tenho mais nem viga nem carbo nem nada então vai ser mais improvisado do que o normal galera só para dar uma brincada aí eu tô ficando em casa os últimos dias agora então aproveitando um tempo aí porque eu sempre gosto de estar ocupado aí com alguma coisa eu vou fazer mais uma aqui mas esse aqui tá faltando um pilar aqui tá galera esse aqui é só para colocar um galo só galera não é espaçoso não é vai ficar um tamanho bom né tamanho digamos desse aqui assim mais ou menos e uma altura boa vou fazer um metro e pouco e vou fazendo aí na base improviso aí galera se tem as madeiras aqui umas umas ripas de forro e vou pregando aos poucos aí a garzinha nós chega lá e eu soltei o forasteiro com a galinha ali porque aqui do lado aqui eu tô mexendo aqui ele fica um pouco assustado aí com o barulho das batidas né e aí eu deixei ele ali mas eu vou tirar a noite eu vou prender no lugar dele e é isso daí galera só dando uma uma brincada aí porque quando pensa que não a gente precisa de um lugarzinho a mais aí para prender algum bicho aí não tem sempre bom melhor ter sobrando do que faltando né galera e aí os pintinhos aí como como que como gostam de tomar um banho de areia né galera só fica preso ali todo dia eu ainda tenho um pouco de medo de deixar ele solto porque a noite pode vir o gato aí e tá pegando então eu sempre deixo preso e eu não deixo ela solta de dia porque esses dias ela brigou feio galera essa galinha aqui esses dias que eu falo foram uns dois três dias ela não se machucou galera mas eu cheguei aqui os pintinhos estavam sozinhos e ela tava de um jeito bem estranho de ponta cabeça com as costas no chão as duas pernas pra cima achei até que tava morta eu acho que ela levou alguma pancada aí que desnorteou ela e ela ficou meio assim paralisada aí eu peguei ela desvirei e coloquei ela lá com os pintinhos presa de novo aí ela voltou mas quase que ela que ela bate as botas galera ela arregaçou com a cabeça da franga mas a franga acho que acertou alguma parte vital ali dela essa franga aqui que brigou com ela galera essa amarela aqui ó podem ver que ela tá bem arrebentada aí e por incrível que pareça parece que essa franguinha ganhou a briga né porque a galinha ficou de um jeito estranho e só que ela não aconteceu nada com ela ela tá como parece que nem brigou porém na hora que eu cheguei aqui ela tava de um jeito muito estranho aí é por isso que eu não deixo solta porque ela é mais ou menos tem galinhas aqui da minha criação que elas não se dão de jeito nenhum com as outras não afina galera e aí elas vão até morrer mesmo igual galo eu tenho uma galinha presa que ela quando encontra aquela galinha de crista mas briga feio galera essa galinha aqui ó vocês conhecem ela essa galinha aqui ela não tem jeito galera não tem como essa galinha aí galera se deixar ela solta ela briga esses dias ela arrumou uma briga com a galinha cinza também que ela regaçou a cabeça da galinha cinza então é muito complicado aqui galera o galo quando tá solto que você acha que vai separar não separa esses dias eu cheguei aqui tinha dois, um frango acho que não sei se era o pintadinho pintadinho um galo eu não tô lembrado qual galo que era os galinhas se matando e eles nem aí então antes que alguém venha com essas ideinhas aí de soltar um galo aí pra separar galo também não tem galo que separa no ato mas tem uns que nem liga não deixa o pau deixa o pau torar e também eu não posso ficar deixando o galo solto aí porque vocês sabem né como é que é aqui resultado já que há pouco tempo aí menos acho que em quatro meses aí foi dois galos mortos aqui então de jeito nenhum que eu posso ficar deixando o galo solto essa galinha aqui que brigou com ela galera ó cabeça dela que tá brotando agora o couro espenagem dela só que aquela galinha que tá presa lá a bicha é um cranqueira é tô estranhando tinha um ovo ali dentro ela botou hoje mas já sumiu não sei se ela comeu já tá aparecendo a gata aqui de novo é tava bem ali ah não tá aqui galera tem até mais um aqui só tinha visto um só e agora tem dois é porque parece tanto bicho aqui que se tivesse sumido não era de se estranhar não mas é isso aí galera vamos despedindo por aqui uma ótima sexta-feira a todos um bom final de semana muito obrigado aos amigos inscritos do canal aí se aproximando aí dos mil e quinhentos grande abraço a todos aí agradeço de coração a vocês desculpe aí alguma coisa no meu jeito aí de vez em quando galera é que eu falo aí mas não falo nada por mal pra ninguém aí agradeço todo mundo que acompanha o canal e Deus abençoe aí aí galera querendo pegar uma briguinha o branquinho aí ele vai acabar apanhando a franqueira já saiu já Deus abençoe a criação de vocês forte abraço a todos e até o próximo vídeo tchau tchau A CIDADE NO BRASIL